Boa noite, seja bem-vindo. A ministra da Justiça de Portugal está na cidade da Praia, a convite da sua homóloga cabo-verdiana para participar nas comemorações dos 30 anos da Constituição de Cabo Verde. Este sábado, Catarina Sarmento e Joana Rosa efetuaram uma visita ao antigo campo de concentração do Tarrafal. A titular portuguesa responsável pela pasta da Justiça pôde perceber em loco o contexto de funcionamento do ex-campo de concentração do Tarrafal, onde predominou práticas ideológicas de aprisionamento de toda e qualquer liberdade que se opusesse ao regime. Esta é, simultaneamente, uma visita que ferende uma homenagem a todos aqueles que lutaram pela liberdade, a todos aqueles cujas famílias sofreram com eles pela luta pela liberdade, pela solidariedade, em prol dos direitos humanos e por todos os direitos que nós hoje e que os jovens em geral muitas vezes dão por adquiridos, mas que foi duro chegarmos até à liberdade e podermos hoje usufruí-la. Venho também para homenagear aqueles com quem cresci, que foram os operários da Marinha Grande, os seus filhos e os seus netos, que também vieram para o Tarrafal na sequência do 18 de janeiro de 1934 e noutras faces seguintes também de luta pela democracia. Uma visita que se enquadra no âmbito da comemoração do Dia Nacional dos Direitos Humanos, afirmou a Ministra da Justiça, Joana Rosa. O campo de concentração é o sinal de uma história negra e que vai, portanto, continuar na memória dos povos, principalmente dos colonizadores e dos colonizados, em relação àquilo que foi a tortura, a transferência abusiva de pessoas presos políticos, colocados à distância, longe da família, torturados, massacrados. Tudo isso é uma história negra que nós, dentro do quadro da comemoração do Dia dos Direitos Humanos, estamos a reviver. Isto que é uma história, mas também pelo facto de a senhora ministra ter se mostrado desde sempre interessa em vir visitar, isto que é uma referência, eu digo, internacional. De realçar que a Ministra da Justiça de Portugal está em Cabo Verde para participar nas cerimónias de comemoração dos 30 anos da Constituição de Cabo Verde e do Dia Nacional dos Direitos Humanos.